Olá, tudo bem? Se você trabalha com sublimação, com DTG, DTF, faz camiseta branca, preta, esse produto é para você. É um gerador de mock-up fotorrealista, com camisetas brancas e pretas, que as características são as seguintes, ele pede a tua logo para colocar nos mock-ups, ele pede a arte da tua camiseta branca ou preta e pede uma cena de fundo para ele colocar no cenário, então eu vou demonstrar isso para vocês, e ele gera o seguinte, ele tem a opção de gerar 10 mock-ups de camiseta branca e 17 mock-ups de camiseta preta, então já está na loja, então cwbart.com.br, aqui só a loja, é o primeiro que está aqui, foi lançado essa semana, então ele faz vários mock-ups de camiseta preta, vários mock-ups de camiseta branca, e aqui tem alguns em detalhe, então é bem realista, então eu vou demonstrar na frente como é que funciona, se você comprar esse produto na loja, você vai receber um link para fazer download desse arquivo aqui, ó, camiseta cwbart2024.zip, vai dar dois cliques nele, ele vai oferecer um nome, você mantém esse nome, manda extrair em C, tem que ser no C, na raiz, assim, não pode ser numa pasta, então vou fazer de volta, que isso que é importante, ó, dois cliques no arquivo, mantém o nome, manda extrair em C, e dá ok, vai descompactar a unidade de C, tem que ser dessa forma, não pode ser diferente, se tudo deu certo, lá no teu disco C, vai ter um diretório chamado camiseta cwbart2024, dentro dele tem um cérebro, com os arquivos de trabalho, que você não vai mexer, tem os gerados, que são os arquivos que ele, eu vou apagar tudo aqui, porque ele vai gerar agora, então, ele vai gerar aqui dentro dos arquivos, e manual esse vídeo que eu estou gravando agora, para você poder fazer. Primeiro passo aí no teu Photoshop, tem que ter o Photoshop, pode ser a versão portable, a versão instalada, a versão comprada, a versão pirata, não me importa, eu não comercializo o Photoshop, eu comercializo um arquivo que roda no teu Photoshop. Então, você vai no teu Photoshop, exibe a janela ações, então janela ações, se for em inglês, o Windows Actions, então está aqui, o meu não tem nenhuma ação instalada, vou instalar agora. Como é que instala a ação? Tudo nesse gerador funciona na base das ações que já foram programadas, então você não precisa saber mexer no Photoshop, você tem que ter o Photoshop. Então, coloca arquivo, abrir, ou file open, vai lá no C, localiza o diretório, camiseta do CWBR2024, vai no cérebro, dentro do cérebro, localiza o arquivo CWBR2024.atn, e dá uma abrida. Ele vai criar um grupo chamado Preto e Branca Show, cadastra logo, apaga logo, camiseta preta e camiseta branca. Então, você tem quatro opções, uma você cadastra logo da tua empresa, todos os mockups saem com essa logo, um você tira logo, se quiser que os mockups saiam sem a logo, você vai fazer mockup camiseta preta e camiseta branca. Então, eu vou começar cadastrando a logo. Vou dar um play, ele vai brandenar, fala assim, cadastra o seu logo marca. Você dá um continue e pergunta, cadê o teu logo? Localiza no teu computador, em qualquer lugar do teu computador, a logo marca da tua empresa. Eu vou colocar a minha aqui. Se ficou muito pequeno, aumenta, se fica muito grande, diminui, tem que ficar de um jeito que ele ocupe esse espaço aqui. Enter. Seu logo foi adicionado ao sistema. Gravou a logo. Simples assim. Vamos fazer mockup de camiseta branca primeiro. Então, camiseta branca, vou dar um play, ele vai pedir, cadê a arte da camiseta? Isso aqui é uma folha tamanho A3, tá? Uma proporção A3. Vou dar um continue. Vou escolher uma imagem. Deixa eu pegar no meu computador. Arts. Vamos fazer uma camiseta com o Mário. Vou pegar essa imagem aqui. Então, vou fazer ele ocupar uma parte boa da folha A3. Vou dar um Enter. Ele vai perguntar, cadê o fundo da imagem? Que fundo vai aqui no teu computador? Vou dar um continue. Vou pegar uma imagem do Mário. que eu devo ter aqui no meu disco D. Talvez tenha um Mário por aqui. Deixa eu ver. Só para combinar. Deixa eu pegar aqui o All Papers. Diversos, talvez. Deixa eu ver se eu tenho um Mário por aqui. Tá, não importa também. Vou pegar aqui o... Toy Story. Não importa. Só para ilustrar, então. Então, vou fazer... Vou deixar de fundo essa imagem. E a arte e o Mário. Dê o Enter. Daqui para frente, ele vai gerar automático. Então, vamos acompanhar lá nos gerados. Você vê que ele vai começar a gerar os arquivos aqui. Eu já vou mostrar como é que fica. São dez arquivos, já gerou. Então, vamos visualizar como é que ficaram. Então, ele colocou a imagem de fundo. Colocou o Mário na camiseta. E o logo marca aqui. Segunda opção. O logo, o Mário. Terceira opção. Quarta opção. Colocou a imagem de fundo. Quinta opção. Sexta. Sétima. Oitava. Nona. E a décima opção. Colocou a imagem no fundo. O logo aqui. Acabou. Ok. Vou fazer agora os mocaps pretos. Camiseta preta. Vou dar um play. Vai pedir arte. Vamos pegar outra arte. Deixa eu ver. Vou pegar aqui. Deixa eu pensar qual que eu vou fazer. Vou pegar esse gato aqui. Então, ó. Um gato. E no fundo, eu vou colocar uma imagem de gato que eu tenho aqui. Só que ela não ocupa tudo. Então, eu vou fazer o que? Eu vou aumentar de uma forma que ela preencha todo o espaço aqui. Então, vamos imaginar que fosse isso aqui, ó. O que vai gerar os mocaps pretos agora. Então, eu vou acompanhar a geração. Ele vai gerar no mesmo lugar. Só que vai gerar mais variações. Gerei 17 variações. Vamos ver como é que elas ficaram. As pretas. Colocou o gato na camiseta. Colocou a imagem no fundo. Mesma coisa. Outra posição. Outra posição. Outra posição. Mais uma. Mais uma. Outra. 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 Então, são 17 variações que ele fez. Então, é isso. Você pode colocar na sua rede social, na sua loja. Mostrar para o seu cliente uma simulação. Então, você consegue fazer variações bem realistas. E bem criativas a sua camiseta. Olha que legal isso aqui. Olha só a camiseta. Então, voltando. Para comprar. Você vai no cwbart.com.br. É o primeiro aqui. Mas nós temos solução para camiseta, para almofada, para chinelo. Para caneca. Mas tem muitas soluções. Tem mais de 100 soluções que nós desenvolvemos. Então, qualquer dúvida, estou à disposição. Um abraço para todo mundo. Boas vendas e até a próxima. Boas vendas e até a próxima. Boas vendas e até a próxima. Boas vendas e até a próxima.